No dia 24 de janeiro de 2022, há praticamente dois anos atrás, o até então diretor criativo do Fortnite, Donald Mustard, fez esse post. Pra quem não sabe, essa é a tela final dos filmes da franquia De Volta para o Futuro. Bom, eu sendo muito fã da franquia, recebi esse post com muita histeria, mano. E tá registrado, eu estava em live no dia, e eu fiquei lá todo iludido achando que a gente ia receber skins. Nem brinca comigo, não, nem brinca comigo, nem brinca comigo. Vou ter um ataque aqui ao vivo se a gente vai ver isso. Ai, ah não, não cara, é verdade, meu Deus, meu Deus, caraca velho, cara, meu Deus, meu Deus, o que foi? De Volta para o Futuro, De Volta para o Futuro, gente, De Volta para o Futuro, De Volta para o Futuro. Donald Mustard, é porque eu sou muito fã de De Volta para o Futuro, desculpa, eu reagi aqui, foi mal, o que foi? Foi mal, gente, é porque eu fiquei chocado aqui, velho, De Volta para o Futuro, caraca, pirei, pirei, caraca velho, meu Deus do céu, caraca velho, meu Deus, meu Deus do céu, putz grila, foi mal aí, desculpa, vocês nem sabem o que eu tô falando, né? Dois anos se passaram, mano, e a verdade é que isso nunca aconteceu, né? Não recebemos uma parceria com De Volta para o Futuro. Mas se a gente pensar bem, mano, só agora esse post fez sentido, só agora esse post se encaixa com as coisas que estão acontecendo. Poxa, cara, mas será que faz sentido isso, né? O Donald Mustard soltar esse post há dois anos atrás pra se encaixar com algo que está acontecendo só agora? Mano, acontece que esse post, ele nunca se encaixou com absolutamente nada, mano, né? Ele nunca fez sentido com nada até agora. Vamos lá, galera, né? Deixa eu contextualizar aqui. Pra quem não sabe, De Volta para o Futuro é uma franquia que trabalha com viagem no tempo e a história tem a seguinte estrutura. Você tem ali o personagem principal que é o Marty McFly e a história se baseia em ele viajar no tempo para o passado e ficar ali preso em uma época em que ele não pertence. E a partir daí ele precisa encontrar uma maneira, né? Encontrar uma forma de voltar para o futuro, que na perspectiva dele é o presente, mano, né? Voltar pro presente. E é justamente sobre isso, mano, é justamente sobre isso a temporada seguinte de Fortnite, né? Nós vamos voltar pro capítulo 1, estaremos possivelmente acompanhando a história da Islone ou do Jonesy ou quem sabe dos dois. E durante um mês eles vão ter que voltar pro presente, eles têm que voltar pra época deles. É, pode ser que eles não consigam, cara, né? Pra falar a verdade, o que eu e diversas pessoas acreditam é que não haverá mais um presente. Pelo menos não o presente que eles conheceram. A história vai mudar, mano, e a realidade será outra, né? A realidade que eles conheceram, a realidade que a gente conhece, não vai mais existir. Isso acontece, inclusive, no filme, mano. Acontece deles voltarem pro presente e o presente já não ser mais como eles se lembravam. Mano, pra mim não dá outra, velho, né? Isso aqui já estava preparado há muito tempo. Esse cara sabia o que aconteceria. O miserável é um miserável. Provavelmente, inclusive, ele sabia que ele ia se aposentar também, mano. Inclusive, a gente já falou sobre aquela frase do visitante. O Dono de Mustard preparou esse momento, mano. Ele planejou isso há muito tempo. E assim, cara, até aqui não rolou uma parceria com o De Volta pro Futuro. Se um dia essa parceria vai acontecer, o momento é esse. Eu não sei se a gente poderia ter uma skin assim no próximo passe de batalha. Eu tô apostando muito na possibilidade da gente ter um passe de batalha retrô. Apenas com re-skins, mano, né? Lá do capítulo 1, né? Eu acho que faz um baita sentido. Eu não consigo imaginar um passe que se encaixaria melhor, mano. A gente tá revivendo o capítulo 1. A gente tem que ter skins do capítulo 1. Mas a gente poderia sim ter essa parceria na loja. Ou quem sabe até no próximo passe de batalha, né? Na temporada seguinte. Inclusive, há muito tempo, mano. Foi vazado que a gente teria uma parceria com o Doctor Who. Inclusive, a gente teve vazamentos falando que essa parceria aconteceria em uma temporada específica. Eu não lembro se foi a temporada 3, a temporada 2 do capítulo 4. Mas vazou até que a gente teria um mini passe, né? Que agora eles costumam fazer quando tem uma parceria muito grande. Só que logo em seguida, novos vazamentos falaram que essa parceria foi adiada. E depois foi adiada novamente. Agora eu até consigo entender por que essa parceria foi adiada. Pra quem não sabe, Doctor Who também é uma série que trabalha com viagem no tempo. É sobre viagem no tempo. E novamente, galera. Agora sim, né? É um momento perfeito pra acontecer essa parceria. Seria muito estranho se ela acontecesse na selva. A verdade é que viagem no tempo pode se encaixar com qualquer tema, velho. Com qualquer época. É viagem no tempo. Dá pra ter uma máquina do tempo na época pré-histórica, né? A gente não precisa ter ali o tema futurista pra ter uma viagem no tempo, né? Até porque senão a viagem no tempo não faz sentido. Bom, cara. Enquanto essas coisas não se confirmam, né? Uma parceria com o Doctor Who. O verdadeiro significado do post do Donald Mustard. A remota possibilidade de ter uma parceria com o De Volta Pro Futuro. A verdade é que o tema da próxima temporada, né? Foi confirmado até então, mano. A gente já tinha certeza. Eram vazamentos confiáveis. Mas é sempre bom, mano. É sempre bom quando a gente tem a confirmação oficial. E a Epic confirmou oficialmente. Realmente vamos voltar pro capítulo 1. Alguns criadores de conteúdo estão recebendo um presentinho muito especial da Epic. A Epic selecionou um grupo seleto, mano. Poucos criadores no mundo receberam esse pacote. E adivinha, galera? O DS aqui não faz parte desse grupo, cara. Não faz. Infelizmente, cara. Que tristeza. Cara, eu não posso reclamar não, mano. Eu recebo muita coisa da Epic. Mas eu gostaria demais de receber pacotes como esse. Já conquistamos muitas coisas aqui. E a gente pode continuar conquistando, mano. Pra gente conseguir conquistar essas coisas nesse canal. É importante você deixar o like dos meus vídeos, né. Pra ajudar no engajamento. E também utilizar o código Universo DS, mano. Utilizar o código Universo DS, além de me ajudar demais. Faz com que a Epic enxergue a relevância desse canal. Hoje tudo que eu tenho, tudo que eu sou nesse canal aqui. É devido ao apoio de vocês, mano. É devido vocês estarem aqui sempre acompanhando, comentando. Tudo que você faz, mano. Assistir, comentar, deixar o like. Me apoiar. Tudo isso, de alguma forma, ajuda o canal. Mas vamos lá, galera. É, basicamente, alguns criadores de conteúdo receberam esse vinil, cara. Que maravilha. Que coisa top. Justamente, né. Pra fazer uma referência à antiguidade. Estamos indo pra um momento antigo do Fortnite, digamos assim. E o legal é que eles receberam também uma tela, mano. Com gameplay deles lá do capítulo 1. Nesse caso, mais uma vez, eu não estaria incluído, né. Eu comecei a criar conteúdo de Fortnite no capítulo 2. Apesar de eu ter jogado um pouquinho no capítulo 1. Eu ainda peguei o finalzinho ali do capítulo 1. Mas eu só comecei a criar conteúdo no capítulo 2. Então, assim, galera. Brincadeiras à parte. Eu achei muito top da época. E valorizar a galera raiz, né. A galera que tá apostando no jogo desde o início. E ainda tem trabalhado com o jogo todo esse tempo, né. Com os altos e baixos que o Fortnite enfrentou. E essa galera permaneceu ali firme. Quantos já quitaram, né. Da comunidade. Mas o mais interessante, galera. O que interessa pra gente aqui. É que, aparentemente, tem algumas diferenças, né. Segundo alguns vazamentos. É como a gente sempre fala, mano. Vazamentos, por mais que eles sejam confiáveis. Pode ter algum pequeno erro. E eu falei sobre isso aqui. O que acontece, mano, né. Além do vinil, né. E além dessa tela exibindo uma gameplay do passado. Essa galera também recebeu alguns broches, né. E cada broche representa uma temporada. Acontece que, diferente dos vazamentos, mano. Nós não tivemos broches de quatro temporadas. Nós tivemos de seis temporadas. Vocês lembram que eu comentei aqui sobre os vazamentos que indicavam que teríamos apenas quatro temporadas sendo revividas? Uma delas a gente sabia que era a temporada cinco, né. Ia começar na temporada cinco. E a última temporada seria a temporada X. Então a teoria, mano, é que algumas temporadas seriam saltadas. Eu até fiz uma teoria muito interessante, mano. Sobre alguns eventos acontecerem diferente. E isso justificaria algumas temporadas serem saltadas, né. Alguns acontecimentos simplesmente não iam acontecer de novo. Mas os criadores receberam broches, mano, né. Da temporada cinco até a temporada X. Ou seja, seis temporadas, né. Cinco, seis, sete, oito, nove e X. Isso faz mais sentido com aquele vazamento sobre o tempo passar mais rápido. Se é apenas uma passagem acelerada de tempo, realmente faz sentido que a gente passe por todas as temporadas. Mas isso levanta algumas dúvidas, né. Como é que vai ser essa distribuição? Basicamente nós temos aqui três possibilidades, né. A primeira possibilidade. Nós teremos uma temporada por semana, exatamente como vazou. E essa temporada será um pouquinho mais longa do que a gente acreditou, né. Não será apenas um mês, será mais ou menos um mês e meio. Porque aí nesse caso não serão quatro semanas, né. Serão seis semanas. Dá quase um mês e meio. Eu também já tinha falado sobre essa possibilidade antes. Uma outra possibilidade, mano. É que ao invés das temporadas virarem a cada semana. Elas vão virar a cada cinco dias. E assim também a conta fecha. Teremos seis temporadas em 30 dias. E a terceira possibilidade que eu acho a mais interessante. É que talvez o mal funcionamento da máquina piore com o tempo. A gente sabe que o tempo vai passar mais rápido porque essa máquina vai se quebrar. Exatamente por isso, mano, né. O conteúdo de uma temporada vai se passar em uma semana. Mas isso é mais ou menos, mano. É no meio dessa temporada, quando a gente estiver ali entrando pra temporada 7. A máquina piore o seu estado e passe a acelerar ainda mais esse processo. Nesse caso nós teremos as temporadas seguintes, mano, né. De 7 adiante, passando mais rápido. E assim teremos essas quatro temporadas em 15 dias. Bom, cara, eu falei aqui que haviam três possibilidades, né. Mas, tá, existe uma quarta possibilidade que eu diria mais viajada, menos possível. Mas pode ser, mano, né. Quem sabe a gente tenha aí algumas temporadas mescladas, né. Talvez haja alguma anomalia temporal. E aí talvez algumas temporadas não cheguem exatamente como elas chegaram, né. Talvez a gente tenha ali uma temporada 5 misturada com a temporada 6, né. Uma 7 misturada com a 8. Isso também resolveria o problema do tempo, mano, né. Mas eu acho que de todas essa aqui é a menos provável. De qualquer forma, galera, tá chegando o dia. Cada vez eu tenho ficado mais hypado com o Fortnite desde a temporada 3 desse capítulo. E eu estou mais hypado ainda com a temporada seguinte, né. Eu acho que nós estamos vivendo uma boa fase falando do jogo em si. Bom, da minha parte, cara, o que vai acontecer, né. Eu prometo me dedicar bastante pra entregar uma retrospectiva cantada do capítulo 1. Essa temporada vai ter retrospectiva cantada também, mano. Pode ser que eu me atrase um pouco pra entregar essa retrospectiva. Mas vai ser legal também uma retrospectiva do capítulo 1, cara. Eu só não sei se eu vou fazer exatamente do capítulo 1. Ou se eu vou fazer considerando os acontecimentos da próxima temporada, né. Eu não sei se ela vai acontecer exatamente como foi no capítulo 1. Existe a grande possibilidade de coisas se alterarem. Mas enfim, cara, né. De qualquer forma, eu vou me esforçar pra que a gente tenha essa retrospectiva. E não vai ser fácil não, mano. É menos tempo pra se trabalhar nisso. Comenta aí quais são as suas expectativas. Comenta aí o que você espera da próxima temporada. E cola aqui, mano, né. Que tem muito pra gente conversar. Tem muita coisa pra gente discutir. Tem muita teoria pra gente fazer. Enquanto você vai comentando, eu vou ficando por aqui. A gente se vê com certeza nos próximos vídeos. Galera, só força. Tamo junto sempre. E eu fui, valeu!